Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezende, viu aqui? Oi, gente, Gabe. Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui. Oi, pessoal, aqui é a Missinguina. E aí, gente, eu tô tranquilo? Fala, galera, beleza? Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão. E eu sou o Adriano. E, bom, Yarela, estamos aqui em mais um Hardcore! Gente, faz um tempinho aí que eu não participo de Hardcore. Eles estavam fazendo assim, vocês fizeram o último Hardcore de quê, Bibi? O último foi Heróis Bebês. Heróis Bebês. Nós pegamos um tema aí que a galera gosta pra caramba, que é Pokémon! Isso, galera, nós seremos Pokémons hoje aqui no nosso Hardcore. Então, calma aí, não vira ainda, não vira ainda, não vira ainda. O Wolf já revelou o Pokémon dele. Eu vou revelar o meu agora. 3, 2, 1 e... Meu Deus! Cadê, mano? Ah, tá, tá aqui. Miss, você é descarrizar é anão, hein? Virou nada, mano. É que ela não tá vendo, gente, peraí. Eu virei, hein? Quem viu? Bom, vai lá, Bibi, você. Aêêê! Meu Deus, mano, tá pegando fogo, gente. Ela é um Moltres. Oi, gente, gente, gente. Agora, vai. Que isso, mano, é um ovo? Que pequenininho. Que... Vai lá agora, Adriano e irmão. Vai lá, vocês dois. Ai, meu Deus. Nossa, mano. Ai, que porra! Cadê, velho? Eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso aí? É, então é o maior pequenininho. Vai lá, vai lá. É um Pokémon Gorda esse. Ih, lá vem o Adriano, pequenininho. Ai, meu Deus. O cara não passa nem dentro do teto, né, velho? Ai, meu Deus. Nossa. Deus. Ai, olha aí, ó. Tá, esse aqui pra poder passar, ó. Pra poder passar, ó. E agora o último é o Stux. Ó, ó, calma que vocês vão ficar meio chocado com ele, hein? Ó, quem vai pegar essa daqui? Essa foi uma piada bem ruim. Desculpa, gente. Eu vou dar um fora daqui. Meu Deus do céu. Tá, olha só. Enfim, galera, como é que vai funcionar esse Hardcore? É bem simples, nós temos que matar uns aos outros, tá bom? Agora a gente vai ter um monte. Lucky Blocks e Carnes, né? E aí a gente... Cada um tem um monte de Lucky Blocks. Podem abrir em qualquer episódio. Não é obrigatório abrir, tá? Pode abrir se quiser. Pra arriscar ter sorte ou também ter azar. Se morrer pro Lucky Blocks, já era, tá fora. Porque vocês sabem que Hardcore não tem como voltar atrás. Então, basicamente, é assim que funciona. Cara, vocês sabem que o Charizard é o mestre. Tadinho. Modesto, modesto. Tchurras, hein? Ah, olha o meu tamanho aqui, rapá. Então, vamos lá também. Então, porra. Eu já vou começar a... Valeu. Valeu. E aí, gente do Tranquilo. Agora sim, de vez, galera, a gente vai começar aqui no pau a palma. O pessoal tá tirando do Game Mod ali porque a gente tinha que matar os nossos Pokémon. Pokémon? Alguém entendeu essa piada? Alguém, por favor, tenha entendido essa piada aqui. Foi adorável essa piada. Gostei, gente. Obrigado. Porque senão a gente iria ficar... Ah, o Rezende tá contando ali em quantos que a gente deveria estar contando. Eu já tô gravando. Olha que sem regras eu sou, mano. Bom, é o seguinte, galera. Eu vou fazer isso daqui, ó, mano. Eu vou pegar um balde d'água pra gente poder ficar mais farmado, velho. E eu tô vendo que eu tô com uma textura que eu não deveria estar porque não tá atualizada, né? Eu vou aumentar o volume do meu jogo aqui, mano. Só tentar achar, né? Porque senão vocês não vão conseguir ouvir nada, né, mano? E bom, só depois do segundo episódio a gente vai poder matar. Eu não sei se eu vou usar a minha... Minha... Minha lookblock agora. Eu vou abrir pelo menos uns dois pra deixar 30 pro próximo episódio porque eu realmente não estou muito afim de morrer, galera. E vocês que gostam dessa série, eu nunca trouxe aqui a minha primeira vez aqui no canal que eu estou trazendo hardcore aqui junto com o pessoal, galera. Então eu espero que vocês aproveitem e gostem dos vídeos, ok? Então vamos pegar esses ferritos aqui, ó, mano. Vamos pegar. Olha, eu entro em um buraco, mano. Não sabia, velho. Ué, porque eu não consigo mais entrar? Eu virei gorda assim do nada, né? Obrigado, gente. Beleza. Vamos fazer aqui todas as coisas rapidão, velho. Só pra fazer o tupletion plate no hatch of life aqui, mano, mais rápido. Já deixar esses negócios aqui esquentando enquanto a gente pega mais. Infelizmente eu não consigo voar, né, velho? Nossa, seria muito bom se eu conseguisse voar com o Morph, né, velho? Seria muito lindo. Eu tô vendo que isso daqui vai acabar levando meus ferros lá pra baixo, mano. E não é isso que a gente está querendo, né, mano? Olha só, a gente já tem ferro suficiente já pra pegar algumas coisinhas um pouquinho melhor. Tem carvão aqui, mano. Eu vou aproveitar esse carvão pra pegar só um. Porque aí a gente aproveita, né? Olha só, tem umas topeiras aqui, mano. Eu não entendo nada que eu assisti Pokémon, velho. Na moral, se fosse um negócio... Ó, 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 ó a polícia, ó a polícia. Ó, polícia! Viu, ó, nego? Tô brincando. Tô de brinques. Tô de brinques. Olha só, a gente já vai poder fazer um balde d'água. E eu... Ô, droga. Eu ia precisar daquela água, né? Eu sou uma pessoa muito tancinha, né? Ai, ai, ai. Ficou de noite, mano? Pera aí, não coloca de noite não, bicho. Na verdade, ela não colocou de noite, né? O Orion que abriu um look block aí com os bichão, né, mano? Ô, eu vou vir pra cá, mano, na tranquilidade, na sapiência, velho. Ah, não pode dar pacífico, não. Na verdade, não pode dar pacífico, né? É o pessoal que tá mesmo com luck. Olha só, mano. Olha os caras trapaceando, bicho. Aqueles, né? Beleza, pegamos a água, galera. Agora a gente vai pegar aqui um pouquinho. Eu acho que eu vou fazer uma espada, galera, pra já ficar um pouquinho full ferro. Porque a gente nunca sabe... Full ferro, né? Tá certinho, Stux, pra mim. Pra ficar um pouquinho mais esperto aqui da balada, tá ligado? Meu irmão. Vou pegar esse outro ferrinho aqui, mano. Se a gente encontrar mais um por aí, a gente simplesmente faz um capacete, né? Porque eu não vou fazer botinha. Porque botinha, ela quebra mais rápido do que o capacete, né? Então, vamos lá, galera. Vamos começar. Se eu conseguir subir nisso aqui, né? Gente, vamos lá. Stux, aí, obrigado. Ok? Galera, se começar um lagzinho, desculpa. Mas, infelizmente, meu PC não é um dos melhores, né? Mas tudo bem. Vou precisar comer aqui pra sair correndo. Então, vamos lá. Na tranquilidade, galera. Vamos colocar isso aqui. Ah, não. Na verdade, galera, eu vou fazer uma picareta de ferro pra ser bem mais rápido pra gente fugir das coisas, né? Vamos colocar isso aqui e essa picareta aqui e isso aqui, ó. Beleza. E vamos levar a nossa picareta. Vou abrir aqui mesmo, velho. Vou abrir aqui, ó. Na sapiência. E eu tô ligado que aquele lá, ó. Esse daqui, ele tem mais chance de vir sorte. Então, eu vou pegar ele aqui. Vou ver o que a gente pode fazer com isso daqui. O que a gente pode encontrar nisso aqui, velho. Quebrei? Ok, parece que... Ah, olha só, mano. Temos o quê? Ah, temos Lucky Potion. Será que a gente pode usar? Posso usar Lucky Potion. Vamos ver. Olha só, mano. O Mário já morreu. Ah, e é isso aí, gente. O cara já acabou de morrer ali, mano. Ah, vamos ver. Ah, não podemos usar Lucky Potion, galera. Que pena, né, mano? Ó, foi isso. Ah, eu mudei. Não acredito. Ai, o mão já morreu também, velho. Ah, beleza. Vamos abrir. A gente já acabou de abrir um Lucky Block, né? Mas vamos abrir outro aqui. Eu espero não morrer. Ai. O que aquele cara tá fazendo aqui, mano? Vamos aproveitar pra matar os pig, né, mano? Pra ver o que a gente pode ganhar aqui. Meu Deus, o pessoal está morrendo muito. E parece que eu não... Olha só, o defeito, a mão já caiu também, mano. Ai, meu Deus do céu. Pera. Ok. Pode ser azar e pode ser sorte, galera. Vamos jogar isso aí correndo. Não. Eu não consegui acertar o bicho, mano. Pera aí. Vamos. Sai correndo. Sai. Ah. Eu não gosto de batata, mano. Mas me dá aqui. Me dá aqui. Me dá aqui. Aí que eu começo a ficar com fome, né, velho? Ah, mas beleza. Vamos. Ai, ai, ai. Ok. Ok. Estamos abrindo. Estamos na tranquilidade. Estamos na supiência, galera. Meu Deus do céu. Ai, ai. O que é isso aqui? Olha só o off aqui, safado. Ah, não. Ele vai roubar meus blocos. Corre. 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 Ele vai roubar meus blocos. Que safadão, mano. Tinha esquecido disso, galera. Tinha esquecido disso. Eu vou pegar meus blocos aqui primeiro do que ele, velho. Que safado querendo roubar meus blocos. É isso, né, seu safado. Ah lá, ah lá. Roubando meus blocos. Ah, safado. Ah, não. Não, me bate. Safrado. Safrado. Olha que safado, mano. Roubando meus blocos, velho. Que malemolência, mano. Olha o cara. Mas, beleza. Deixar, né, galera. Foi culpa minha. Eu esqueci disso, mas tudo bem. A gente já pode fazer aqui. Mano, eu estou com o coração na mão, velho. Sério, vocês não têm ideia. Ah, porque isso daqui é muito louco, mano. Sério. Fazer as coisas aqui, mano. A gente tem que ser muito danado das espécies aqui, mano. E beleza. Danado das espécies é ótimo. Vamos tentar abrir. Mas isso aqui... Eu estou com medo, velho. Ok. Ah, nada demais, velho. Beleza. Vamos colocar 27, galera. E a gente já... Já está fe... Ai, meu Deus do céu. O que vai vir aqui nisso aqui? Ah, nossa. Que alegria, hein. Parabéns a isso. Parabéns. Ótimos blocos, sabia? Muito bom. Vamos deixar aqui, galera. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Será que ele pegou todos os meus ferros, mano? Ele... 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 Oh, Wolf. Você pegou todos os meus ferros, mano. Não curti isso, não, velho. Não curti. Mas, galera, você que está curtindo o vídeo, até agora já deixa o seu like. Porque é muito importante saber que você está curtindo... Opa, arroto. O meu vídeo aqui, galera. Sério. É muito bom saber que eu vou... Ai, meu Deus do céu. A Miss Pinguim explodiu, mano. Pegou aquele carinha lá que explode, mano. Ai, meu Deus do céu, mano. Estou com deveras medo, velho. Mas, tudo bem. Caraca, gente. Ô, louco. Vamos com calma aí, velho. É, velho. Os caras estão na sapiência, velho. Meu Deus do céu, mano. Tá, eu vou abrir mais um bloco, mano. Mais um bloco. Mais um bloco. Mais um bloco. Ai, meu Deus. Ender... 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 Nossa, mano do céu. O que foi isso, né, mano? Eu tinha esquecido que eu era os hábitos, mano. E minha mãozinha não está aparecendo. Uma... 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 Uma perita, mano. Mas, tudo bem, galera. Eu vou deixando esse vídeo pra aqui. Eu já abri muito lookblock. Já me arrisquei demais, galera. E eu vou meter um ponto aqui. Ô, louco. A Bibi mandou na mesma hora que eu. Então, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça. Avalie o vídeo. Deixe seu like. Um comentário. E um favorito, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça. Avalie o vídeo. Deixe seu like. Um comentário. Se você viu o vídeo até agora, comente hashtag... ADR aí nos comentários. E é isso. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri